Enquanto o Criciúma, ele foi, visitou, né? Conseguiu uma vitória fora de casa, é isso? Fora de casa. Fora de casa, importantíssimo, né? O Criciúma realmente vem aí demonstrando mais uma vez que tem força. Já foi grande, já esteve muito entre os grandes aqui do Brasil. Vamos ver se vai ter a competência aí de voltar a Série A o Criciúma. A gente torce por isso. Eu, particularmente, gosto muito do time do Criciúma. E ele tem aquele garoto, camiseta número 11 ali, que joga, tem muita atitude, tem muita explosão e pode ser uma arma muito importante para o Criciúma. Já a equipe do Figueirense e Fluminense, a equipe do Fluminense jogou praticamente com um a menos o tempo todo, né? O lateral direito que veio dos juniores do Fluminense acabou sendo expulso e o Figueirense aí, que não tem nada a ver com isso, conseguiu um bom resultado já lá no Engenhão. Lá no Engenhão é complicado jogar com o Fluminense, que tem, sem dúvida nenhuma, um dos melhores plantéis aí do Brasil. O Havaí e o Criciúma podem voltar? O Criciúma, o Havaí para a Série A? Lembrando que amanhã, terça-feira, tem jogo, né? O João em Vila, deixa eu tentar lembrar aqui, o João em Vila enfrenta o Guarani em casa. O Havaí vai pegar o América do Rio Grande do Norte. E a equipe do Criciúma joga em casa com o Vitória. Quer dizer, os catarinenses aí, os que jogam em casa, tanto o João em Vila como o Criciúma, com duas pedreiras. Já o Havaí, jogando lá, eu acho que dá para buscar aí uma vitória, né, Rony? Lá contra o América. Olha, desses times todos, o Havaí é o mais estruturado. Mais estruturado que o Criciúma, mais estruturado que o João em Vila. O Criciúma, quando quer, consegue investimentos e consegue trazer bons jogadores. Caiu um pouco. O Havaí ainda continua num bom patamar. Vem recém-rebaixado, tem bons jogadores. E eu acredito que o Havaí vai estar aí disputando, então, uma vaga para o campeonato da Série A do ano que vem. O Criciúma pode vir aí na carona, mas é um pouco mais complicado. E não tem muita aposta, assim, em cima do João em Vila. Botafogo lidera o campeonato brasileiro. Eu não vejo ninguém mais na frente. Isso significa alguma coisa, Rony Miller? Isso significa esperança, né? Como sempre, né? O time do Botafogo é incrível, né? Faz a gente acreditar. Hoje estava conversando com o Tony, que é botafoguense, conversando com o meu tio Luiz Miller ali no ponto de táxi. E aí, três botafoguenses e o meu tio disse, mas que time? Será que eu vou acreditar de novo? Será que vai dar pra chegar de novo? E aí, lá no final, a gente não chega. Mas o botafoguense já sabe que é complicado e não fez muitos investimentos também. Essa que é a grande verdade, o Botafogo. Mas vem jogando um futebol que está dando certo. Eu não gosto muito desse esquema apenas com um homem lá na frente, porque fica muito fácil ser marcado. Principalmente quando é o Loucabreu. O Guerreiro ainda tem mais movimentação, não tem muita habilidade, mas é um jogador que tem mais dedicação tática e se esforça mais. O Loucabreu, eu acho que deveria repatriar ele, ele voltar lá pro Nacional do Uruguai, que seria um alívio na minha consciência. 36 rodadas só faltam, Rony? Dá pra chegar, né? Claro que dá, né? O Botafogo... Dá pra manter, né? Se manter assim, não tenha dúvida que vamos ficar campeões, não tenha dúvida disso. Esse é o Rony Miller, comentarista da TV Gaspar no Esporte. Também eu recebo aqui o ex-presidente Tamandaré, Luiz Brassanini. Presidente, voltando pro Esporte Amador, o Tamandaré continua com a parceria com o Clube Atlético Tupi lá nos trabalhos de base. Como é que tá esse trabalho? Tem acompanhado isso? Como é que tá essa integração Tupi-Tamandaré, presidente? Sim, ainda continua o trabalho de base lá, a escolinha, tem uns 30, 35, 40 crianças lá. Tá muito bom, tem um rapaz novo lá que eu não lembro o nome dele. É porque geralmente dá as quartas e a sextas onde que eu tenho aula, né? E eu não consigo mais acompanhar o... O trabalho lá que tá sendo desenvolvido, né? Mas foi um contrato lá, uma parceria muito boa lá que foi feita, né? Mandar um grande abraço ao Vanderlei e ao Rafael aí que foram os protagonistas desse projeto aí, né? Nós três aí fizemos esse projeto e até hoje tá dando certo, né? E o Tupi colhe frutos lá também, né? Porque como a criança não pode se deslocar de lá até vir ao Tupi, mas aqueles que vão se destacando lá, o Tupi vai inserindo aqui na base deles. É importante, né? Essa integração dos bairros, porque muitas vezes a criança quer jogar futebol no Tupi e o Clube Atleta do Tupi é uma referência municipal, regional, no trabalho de base, né, presidente? E às vezes não tem a condição de sair, por exemplo, lá de um bairro Lagoa e se deslocar até aqui no estado de Caso Barbosa Fontes. E essa parceria que vocês têm montado, outros clubes têm montado, isso aí tem viabilizado isso e colocando a criança a sonhar um pouco mais alto para daqui a pouco estar disputando não só pelo Tupi, mas pelo Tupi, competições hoje, porque são os únicos clubes hoje em atividade de futebol, né? Futebol de disputa, de competição é Tupi, né, presidente? Isso mesmo, né? É um grande, esse trabalho que o Tupi aí na era Vanderlei e Rafael aí, realmente depois que eles entraram ali, deu uma deslanchada muito grande, né? Hoje, a escolinha do Tupi, quem vai lá, presencia bastante futuro, não só do mirim, do infantil, juvenil, tem bastante, cresceu muito, né, esse futebol aí. E os parabéns a eles e a todas as crianças que participam e gostam do futebol amador aqui de Gaspar. Ex-presidente Luiz Brassanini, obrigado pela participação. Algo a mais para deixar aqui, a TV Gaspar está sempre com as portas abertas para o Clube Tamandaré, seja quem esteja à frente do Tamandaré. E agradecemos aí a tua vinda e ficamos na torcida para que o Tamandaré venha fazer uma boa participação no campeonato da FABLU e que de repente consiga aí trazer um título, por que não, para Gaspar, que há muito tempo Gaspar não consegue mais trazer um título de futebol para o município, presidente. Obrigado pela participação. Eu agradeço aí, Geri, a participação, o espaço aí reservado a nós aí. Agradeço também as duas diretorias que eu tive, né, dos meus dois mandatos aí, que foram muito boas e tiveram bastante resultado. Quem conheceu o Tamandaré antes e agora vê ele hoje, está um pouquinho modificado. Muito obrigado a todos mesmo. Se eu for começar a citar nomes aqui, vai até, mas especial a imprensa aí, né, tanto na Rádio Sentinela aí como vocês aí, na parte do Jornal Cruzeiro aí também, né, e ajudou bastante nós aí. Muito obrigado a todos. Está aí então o presidente, ex-presidente da Sociedade Recreativa Tamandaré, Luiz Brastanini, que trouxe para a gente informações lá do clube do bairro Lagoa. E eu quero lembrar você que hoje, nessa noite de segunda-feira, Lanches Beira Rio, obviamente, está descansando. A rapaziada lá do Lanches Beira Rio, coordenada pelo meu amigo Miro, está descansando, mas eu lembro você que a partir de amanhã, terça-feira à noite, a Lanches Beira Rio está, né, com a todo vapor atendendo com lanches, petiscos, frutos do mar. E olha, diz que entrega para você, inclusive com cartão móvel, cartão móvel de cartão Visa, Mastercard, enfim, você pede o seu lanche e ali você então paga com o seu cartão, se quiser, porque o Lanches Beira Rio tem a máquina móvel de cartão de crédito. Lanches Beira Rio no telefone 3332-2614, na Coronel Aristiliano Ramos. Estamos um pouquinho para frente da Lanches Portes, ali quase que na frente da escadaria da Matriz. Já faz parte aqui conosco da nossa bancada dessa noite do TV Gaspar no Esportes, meu grande amigo, companheiro, uma já das vozes mais conhecidas do esporte gasparense, Miguel Vilvo, a popular mica, que está à frente lá do esporte da Rádio Sentinela do Vale, há 56 anos, um abraço todo especial para a família Miglioli, que comemorou aí 56 anos de existência. Miguel Vilvo, obrigado pela participação, seja bem-vindo. E o esporte de Gaspar aí, a eliminação do Tupi, já comentávamos isso no início do bloco, mas você que acompanhou mais do que ninguém a participação do Tupi na competição, queria que você falasse já de antemão, aproveitando que temos pouco tempo, dessa participação mais uma vez do Tupi no Campeonato Pomerode. Boa noite, Mica. Muito boa noite, Gerd Oliveira. Boa noite também, amigos da TV Gaspar no Esportes. Satisfação é minha poder estar participando desse programa. É, a gente que acompanhou, nós da imprensa, de modo geral, digamos assim, acompanhamos o Tupi nesse regional e mais uma vez ficou, sim, pelo caminho, claro. Eu fiz uma análise ao Gerd Oliveira a respeito da participação do Tupi no campeonato. O investimento, digamos assim, foi aonde isso que ia chegar, avançar a próxima fase do sertame. E, infelizmente, eu acho que o Tupi perdeu na hora que não poderia ter perdido, no caso, o primeiro jogo aqui, contra o Cruz de Malta, no estádio Carlos Barbosa Fontes. Ninguém esperava essa derrota, essa que é a grande verdade. E depois se complicou, sim, para buscar o resultado, ganhar duas vezes nos 90 minutos, e também, depois, nos dois tempos de 15 minutos. Lamentável, mas eu, em entrevista com o presidente, com o assessor de imprensa, antes mesmo de começar o campeonato, deixou bem claro, não só a Rádio Central do Valo, mas também a TV Gaspar e outros órgãos de imprensa, escrito também, que o objetivo era chegar à segunda fase do sertame. Conseguiu chegar. Então, creio eu que, pelo investimento que fizeram neste campeonato, eu acho que conseguiram, sim, o objetivo. Agora, fica uma pergunta, vou aproveitar o espaço, Gerd Oliveira. As contratações para a segunda fase, no caso, para o mata-mata. Contrataram o Juninho, bom jogador, claro, o próprio Anderson Popular, Nanico, para quem não sabe, e o próprio Bertoldi. Agora, eu não tive tempo ainda de conversar com a diretoria ou com o departamento de futebol, pelo seguinte, por que não esses três jogadores, já na fase de classificação para o Tupi, para se entrosar com o elenco? Por que botar em campo só no mata-mata, praticamente no mata-mata? Contra o Água Verde, o Tupi fez um papel bonito. Venceu 3x1, fez uma belíssima partida. Foi a melhor partida do Tupi na competição, Miguel, na sua opinião também? Ou teve outras partidas que o Tupi foi bem? O Tupi teve um 4x0 na estreia, lá contra essa desconhecida equipe do Miller também. Essa eu não vi jogar, mas eu estive acompanhando o Tupi e o Água Verde, e sair de lá, eu confesso a você, sair bastante otimista com o futuro do Tupi na competição. É, talvez para muitas pessoas, muitos torcedores, que talvez na época não ficaram sabendo da importância do jogo, o Água Verde já estava classificado. Ninguém mais tirava a posição do Água Verde na segunda colocação. E naquele mesmo domingo, o Vera Cruz, o atual líder, estava jogando contra o Lanterna, que era o Ademiller, Associação Desportiva Miller. Aí é o seguinte, o Água Verde veio com alguns jogadores reserva, digamos assim. Então facilitou sim a vida do Tupi. Não tirando o Mércio da vitória do Alviver de Gasparentes no Barbosão. Aí, até aí tudo bem. Só que aí depois, o Tupi pecou sim naquela derrota em casa que não poderia. O torcedor saiu cabisbaixo, do Barbosão. Nós da imprensa, eu, ainda mais quando o Tupi saiu na frente do marcador, vencia pelo placar de 1x0. Eu fiquei mais otimista porque o Tupi tem chance de buscar a vaga em semifinais do sertame, que estaria hoje, no caso, no lugar do Cruz de Malta, da cidade de Aragua do Sul. Mas não aconteceu. Aí, inclusive, o Gérard Oliveira... Abalou também a autoestima, a derrota dos jogadores, com certeza, né, Miguel? Porque aí a missão era dobrada, né, Gérard Oliveira? E aí muitos torcedores, na segunda-feira, me questionavam, até ligaram para a rádio, para o programa de esporte que a gente tem aqui na nossa emissora Rádio Central do Vale, questionando... Eu também, a gente falou no ar na hora, me surpreendeu também, com o Baiano no banco, jogador que vinha moendo aí nos dois jogos anteriores, né, e me surpreendeu também. Aí tem o Nanico, tem o Bertoldi, o próprio Juninho também, que participaram deste jogo, mas não foi o suficiente. Não estou condenando aqui o técnico Sávio, não estou aqui dizendo que o jogador do Tupi não tem a condição de participar desse sertame, mas faltou sim, na minha visão, eu que acompanhei quase todos os jogos do Clube Atletico Tupi, contando tudo em tempo real, através dos microfones da rádio, eu vi assim, Tupi oscilando muito, oscilava muito no rendimento. Certas jogadas faltava aquele toque, aquela chegada para finalizar para o gol, não acontecia. Facilitava o adversário sair jogando. Foi o que aconteceu justamente contra a equipe do Cruz de Malta. Eu lembro disso aí, Miguel, eu lembro disso aí, e essa foi uma síntese do Tupi na competição, esse altos e baixos, e na hora que precisava ter um pouquinho de alto, não teve, só deu baixo, que foi contra o Cruz de Malta. Nós tivemos em casa um empate contra o Floresta, e na oportunidade o Juizão bagunçou com o jogo, isso aí está à prova de todo mundo, essa que é verdade. Aquele empate contra o Botafogo, o Tupi vencia pelo placar de 1x0, tomou 3 gols em 9 minutos, quer dizer, isso não pode acontecer também. Ainda buscou o empate 3x3, está menos mal. Aí depois enfrentamos o Caramuru, Tupi fez uma boa partida também, venceu pelo placar de 3x1, com uma certa facilidade. Aí a esperança do torcedor foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. A última na fase de classificação, venceu o Água Verde, o atual campeão, até então, torcedor veio para o jogo contra o Cruz de Malta, chovendo uma barbaridade, gramado bastante molhado, prejudicou sim as duas equipes. Mas só que eu digo, o Tupi não pode tomar gol daquela natureza, principalmente aí o gol de empate do Cruz de Malta, que acabou desanimando a equipe do Água Verde. Maravilha então, esse Miguel Vivo, passando um pouco, dando uma pincelada no que foi a participação do Tupi nesse campeonato regional de Pomerode, e o Tupi, que já comentamos aqui, deu adeus à competição. Eu quero voltar aqui para a bancada, eu quero lembrar que nós temos aqui uma matéria, o programa de iniciação esportiva, organizado pela Fundação Municipal de Esportes, tem oferecido aulas gratuitas, lá no Bela Vista Country Club, no bairro Bela Vista. A repórter Aline Franzói, a nossa equipe de reportagem, esteve lá e gravou essa matéria, que você acompanha agora na tela. Há cerca de um mês, a Fundação Municipal de Esportes de Gaspar deu início ao programa de iniciação esportiva no bairro Bela Vista. São várias modalidades oferecidas às crianças e adolescentes com idade entre 8 e 14 anos de todo o município. Várias delas acontecem no ginásio recém-reformado no bairro e outras no clube Bela Vista, que são o futebol suíço, o tênis e a ginástica rítmica. As aulas de futebol suíço acontecem todas as segundas e quintas, das 14 às 16 horas, e são ministradas por dois estagiários da Fundação. A turma de alunos menores tem de 15 a 20 alunos e a dos maiores, um pouco menos, entre 10 a 15. Já no tênis, comandado pela professora Denise Marius Bornhofen, o total de alunos inscritos chega quase a 25 e as aulas acontecem também nas terças. Ambas as modalidades podem ser treinadas por meninos e meninas, porém, elas dão preferência à ginástica rítmica, outra modalidade oferecida exclusivamente para elas. As crianças interessadas em participar das modalidades podem se inscrever no local com os professores ou buscar mais informações com a Fundação Municipal de Esportes pelo telefone 3332 2679. Sistência de Roma 33329 Shinar 4333 2691m 3333 2761m 5353 2786